Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Facebook. Teve uma queda aproximada de 30% as ações desde o começo do ano. E agora vale a pena investir? Fica até o final desse vídeo que a gente trouxe vários detalhes aí pra você. Mas antes de mais nada, já comenta aqui embaixo comigo. Você aí, investe no Facebook? Coloca aqui embaixo e vamos falar um pouquinho como é que começou o Facebook. Em 2003, o cidadão coloca a foto dele aí, o Mark Zuckerberg, se uniu com dois amigos num movimento despretensioso, né? Decidiram aí criar uma rede social, que é o Facebook, que deu muito certo. Foi, não tenho o que falar, uma intensidade enorme. O projeto deu muito certo, que hoje também é dono aí das redes sociais, WhatsApp e Instagram. Mas no dia 3, foi muito comentado, saiu o resultado do Facebook. e deu o que falar. Coloca pra mim essa imagem aí na tela, Catochinho. Facebook, que agora chama Meta, perde mais de 230 bi de dólares em valor de mercado em pior sessão da história. Saiu o resultado, terceiro trimestre de 2021, e as ações do Facebook despencaram aproximadamente 26,9% e perdeu aí um grande valor de mercado. Foi muito falado, né, menininho? Foi muito falado. Todo mundo falou, Meta, Meta, Facebook, e agora o que eu faço? Tem gente que tem na carteira. Fica aí até o final, vamos comentar sobre isso. Tem só um detalhe. Com essa notícia e tudo o que aconteceu, Mark Zuckerberg perdeu aí no bolso aproximadamente 29 bilhões de dólares. Meu menino de ouro, coloca essa notícia na tela. Fortuna de Mark Zuckerberg despenca 29 bilhões de dólares após mau resultado do Facebook, aponta a lista da Forbes. Vamos falar disso, mas antes de mais nada, você curte esse tipo de vídeo, meu amor? Tá curtindo? Dá o seu like pra que a gente saiba, pra que a gente passe mais conteúdos pra vocês de valor. Mas antes de eu falar, Carol, é hora de investir? Carol, é hora de vender? Enfim, Carol, o que a gente deve fazer com as ações do Facebook? Eu vou falar no final a minha opinião, mas eu quero deixar claro, não é recomendação de compra, gente. Todo investidor grave isso. Investidor ou investidora tem obrigação de avaliar a empresa, de estudar sobre os projetos, de estudar como é que tá o lucro. E não é só falando de um mês ou dois, de um trimestre, falando sobre um todo. Como é que aquela empresa vem se mostrando no mercado? Tudo isso é uma obrigação do investidor. Pra quê? Pra que quando você compra, meu amor, uma ação, você saiba exatamente o que você tá comprando. E por que eu tô falando isso? Muitas vezes, menininho, acontece o seguinte, a pessoa compra uma ação, na moda, né? Vai na onda do colega, e aí não conhece nada sobre a empresa. Isso não pode acontecer. E pra quem não sabe, Facebook, no meio da crise, decidiu mudar o nome, né, Catochi? Foi mudar o nome? Pra meta. Mudou o nome pra meta, e agora se denomina uma empresa de tecnologia social. Foi falado, né, Catochi? É meta pra lá, é meta pra cá. É, o cara mudou. É, novidades estavam chegando. Novidades estavam chegando. Nome, metaverso. Muita gente fala, mas cara, o que bendito é esse metaverso? Que eu escuto por aí, tá mais famoso que o nome do meu cachorro. Eles quiseram, né, combinar a realidade aumentada. Só um minutinho, pessoal. Algo aconteceu aqui também. Dinheiro nunca é. Oi? Pronto? Pode chamar. É um cabelo aqui. É, na cara. É a entrega de marmita, cara? Pode deixar lá, eu já pego. Pode deixar isso aí, já pego. Chegou as marmitas! E aí, pergunto, caral, mas o que é esse metaverso? É mais conhecido do que o nome do meu cachorro. Metaverso pra lá, metaverso... Tem cachorro aí que vai chamar metaverso. Tem, vai acontecer isso aí, viu, menino? O que é metaverso? É combinar uma realidade aumentada com a realidade virtual. E aí, você vai me perguntar, mas, caral, eu uso o Facebook de graça. Mas nada é de graça, né, Catochi? Não, não existe. Como que eles ganham receita? Né, Catochi? Como é que será? Ah, eu uso aqui de graça o Facebook. Gente, de acordo com a BBC, o Facebook, claro, ganha dinheiro. Ganha money. It's money. Como? Anúncios, publicidade. Tem anúncios que você vai lá ver que já estão prontos. Publicidade em geral, mídia social. Tem anúncios que, por exemplo, eu vou anunciar e o próprio Facebook indica para amigos meus. De repente, vamos supor, eu vou anunciar uma escova de cabelo. Passa para o Catochinho, que tem cabelo. Né, Catochinho? E vai direto, ó, para o menino de ouro. E também tem anúncios que são feitos aí no Facebook, que as marcas pedem para o usuário comentar. Então, tudo isso é uma mídia. Catochinho tem muita mídia no Instagram. Muita mídia no Facebook, não tem? Propaganda demais, né? No WhatsApp, tem propaganda de tudo. Tem propaganda lá no grupo da minha família. Lá tem propaganda de tudo. Todos os produtos que vendem lá no condomín tem tudo. Então, o Facebook ganha dinheiro através disso. E em 2007, tem outra fonte também que é ligada com uma grande empresa. Facebook tem um acordo que ganha dinheiro da Microsoft. Isso foi falado lá em 2007. Então, também tem outra receita. Porque o Mark Zuckerberg, bobo, ele não é. Errado ele não tá, né, Catoch? Não está. Mas o que será que aconteceu com o Facebook? Notícia aí na tela. Olha só. Facebook perde usuários ativos diários pela primeira vez. As ações despencam. Meta indicou em relatório que a receita do primeiro trimestre de 2022 deverá ficar abaixo da expectativa de analistas. No último trimestre, o Facebook perdeu aproximadamente aí 500 mil usuários ativos. E isso acaba refletindo, claro, no valor das ações, na empresa, perdeu clientes. Então, tudo isso acaba fazendo com que os analistas falem, opa, vamos abrir o olho, vai vir abaixo das expectativas dos resultados. e enquanto o Facebook cai, quem apareceu aí no meio desse caminho? Tik Tok, que falam que vai ser a terceira maior empresa do mundo. Coloca essa notícia, por favor, aí na tela. Tik Tok será a terceira maior rede social do mundo em 2022, aponta a previsão. Volta pra cá. Será, menininho? Será? Será? Você aí usa muito o Tik Tok? O que você acha? Você usa mais o Tik Tok? Usa mais o Instagram? Comenta aqui comigo, eu quero saber. Agora tem outra notícia também, coloca aí na tela. Ao comentar resultados do período, Mark Zuckerberg, cofundador da rede social, reconheceu que uma das coisas que estão impactando os negócios é a competição com plataformas como o Tik Tok. Todo mundo fala, será que o Tik Tok vai passar? O Facebook, o Instagram, será que eles têm um conteúdo parecido? A verdade é o seguinte, o Tik Tok cresceu muito. As pessoas falam muito sobre o Tik Tok. Principalmente que tem as dancinhas, né, que a tocha? E vai pra um lado, e vai pro outro. Eu já tentei fazer essas danças, nunca, eu nunca consigo. Então, fica essa dúvida no ar. E o Facebook já falou que o próximo trimestre, provavelmente, também venha com a receita um pouco abalada. Então, de olho no lance. E aí, a gente traz uma notícia, a gente sempre traz notícias que é pra vocês avaliarem, pessoal. Mas tudo aqui, tudo são notícias que saem realmente. Olha aí na tela, por favor, põe aí, menininho de ouro. Ações do Facebook caem após divulgação de resultados. Nessa quarta-feira, no pós-mercado em Wall Street, as ações do Facebook tiveram queda de 22,23%. Como o Facebook Mark Zuckerberg está apostando muito no metaverso, no futuro aí da internet para os próximos anos, ele teve um gasto. Ele teve que investir pra poder colocar o plano dele em ação. E ele gastou aproximadamente 10,2 bilhões de dólares pra isso. E é um belo gasto pra empresa. Né, menininho? Muitos dólares. É muita coisa. Eu fico imaginando, é muito dinheiro. E isso também faz com que, vamos ver, porque é um projeto novo. A gente não sabe como vai ficar ainda. ele tem uma expectativa e ele gastou pra isso. O que que aconteceu? Muitas pessoas não estão gostando. Por quê? O Facebook vem avisando há um bom tempo sobre o software aí da, o iOS da Apple e eles vêm exigindo o seguinte, coletar dados explícitos para os anúncios. E isso atrapalha, né, Catochi? Atrapalha. É, vamos descobrir tudo sobre isso. Tudo sobre você. Já descobre, porque você coloca, você tá falando aqui, a gente tá falando aqui sobre qualquer coisa e aparece aqui no Facebook. vocês já notaram isso? Que vocês estão, às vezes, falando, aparece um negócio no Instagram, você fala, opa, tava falando desse assunto agora. Atrapalha a privacidade. Eles estão colocando bastante política de privacidade e isso acaba incomodando, sem dúvida, os anúncios, as pessoas, os empresários, enfim. E agora, vamos falar um pouquinho o que importa e muito os resultados do Facebook. Coloca aí na tela, menino de ouro. Olha lá, no quarto trimestre de 2021, o Facebook teve um lucro líquido de 10,285 bilhões de dólares. Esse resultado ficou 8% abaixo do registrado no mesmo período de 2020, que era aí de 11,219 bilhões de dólares. Agora, como eu sempre falo, quando eu vou avaliar uma empresa, eu avalio ela a longo prazo. A gente não pode deixar de falar que o Facebook é uma empresa sólida, é uma empresa que tem fluxo de caixa, é uma empresa que vem com lucros lá de trás constantes, não é um trimestre na minha visão que vai atrapalhar essa empresa. Empresa que tem nome, a gente sabe que o Facebook é muito poderoso ainda. Instagram, WhatsApp, eu não vejo na minha visão assim de longo prazo algo que vá atrapalhar e vai de repente derrubar o WhatsApp. Essa é a minha visão. Hoje a gente usa, facilita muito a vida. Então a gente tem que ver isso, é uma empresa sólida, é uma empresa que tem resultados constantes e nesse trimestre veio mal. Agora tem que falar, veio mal perante o que se esperava. Agora vamos falar o que? Os indicadores fundamentalistas, atenção aqui, coloca na tela meu menino de ouro. A empresa tem um ROE de 24,21%, o ROIC 28,08%, a margem líquida de 33,38% e um PL de 17,2%. E agora sim, pergunta que não quer calar. Carol, o que você acha? Vale a pena investir com essa queda do Facebook? E a minha resposta é sim. Aliás, eu comprei Facebook quando caiu agora nessa queda que deve continuar caindo, eu vou comprar. Por quê? Eu vou encher o carrinho. Eu gosto da empresa, empresa sólida, empresa pra longo prazo, eu vejo ela com ótimos olhos. Tá, gente? Agora, Carol, como é que eu invisto no exterior? Meu amor, eu quero deixar claro aqui pra você, não é só pra milionário, tá bom? Porque eu sei que muitos de vocês querem começar a investir. E aí você fala, poxa, mas é só pra milionário e não é. Hoje é fácil você investir no exterior, tá mais simples. Vou deixar um link, é só clicar, tá na descrição, clica. Abre sua conta, eu uso a corretora norte-americana Avenue, tá, gente? É gratuito, digitalmente, a plataforma toda em português pra facilitar você. Não se preocupe, não precisa saber tudo em inglês e taxa de corretagem zero pra quem abrir aqui por esse link. por quê? Você vai lá, vai investir 10, 20 dólares, enfim, começa devagar, vai conhecendo, dolariza essa carteira, mas a taxa de corretagem conta muito e ela é zero. E agora, quais serão as três empresas do metaverso top aí para 2022? Quais serão, menininho? Quais serão? não sei, quer saber? Está aqui, logo aqui, um card pra você, meu amor, ir lá e assistir esse vídeo. Tá bom, gente? Deixa o seu like, que é de graça, se ajuda a gente e se você caiu aqui sem querer, de balão, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Certo, meus amores? Um beijo de luz, voa Brasil, quem investe o futuro agradece. Até o próximo vídeo.